Olha, DJ Ruivo tá hoje, DJ Ruivo tá aí Se habilita no jet que hoje eu tô pesadão E as tops sem gap curtindo o batidão Acelera moleque que hoje tem bailão De naveira na estrada curtindo aquele som É de uísque bom que elas querem pra tomar Se solta o cabelo já tá pronta pra dançar Rebola até o chão com a marquinha aparecendo Meu Deus como é bom ver essa mina descendo Se habilita no jet que hoje eu tô pesadão E as tops sem gap curtindo o batidão Acelera moleque que hoje tem bailão De naveira na estrada curtindo aquele som É de uísque bom que elas querem pra tomar Se solta o cabelo já tá pronta pra dançar Rebola até o chão com a marquinha aparecendo Meu Deus como é bom ver essa mina descendo DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas 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 Obrigado.